O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? O que é que eu estou... O que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Pessoal me ajudem pessoal! Pessoal me ajudem! Eu sou muito estúpido Sejam todos o meu nome é Lanty Sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez pessoal Nós estamos aqui para... Vocês já viram no título, não é? Para nos apercebermos de coisas que todos fazemos Mas não admitimos Por exemplo, eu cheiro os meus próprios peitos Eu sei, é um bocado Um bocado nojento, não é? Mas eu não sou o único, eu sei que toda a gente está Eu sei que toda a gente está a ver este vídeo Já cheirou o próprio peito e gosta do cheiro Eu não sei porque, porque é que a pessoa gosta Do cheiro do próprio peito É nojento, mas parece que nós... Ai, a ganda peito Ai, este foi dos bons, não é? Eu sou assim, pelo menos Sei que o meu pai também é E muitos amigos meus também são Portanto, se toda a gente está a minha volta É assim, eu calculo que as outras pessoas também sejam Por isso é pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre isso E a primeira coisa que todos fazemos Mas não admitimos é MASTURBAÇÃO Ah não, eu não faço isso, isso é pecado Isso é... eu não... nem Passa pela minha cabeça Mas tu achas que estás a enganar quem? Toda a gente na sua vida já Já chegou ali, tirou as calças Ou o que seja que tivesse Pôs a mão lá dentro e fez o que tinha a fazer Pá, nós somos humanos O ser humano é assim Não é nenhum pecado fazer nada disso, ok? Nós temos que... Eu sendo homem, né? Eu tenho que libertar a minha... vontade de alguma forma, não é? Se não está ali agora... É pá, pronto, lá vou até que... Toda a gente já... Menos os bebés, né? Os bebés... Os miúdos até aos sei lá... Sete anos Porque eu comecei a bater punhetas aos... Porquê que eu estou a contar isso? Já, aos sete anos é uma idade muito cedo, não é? Agora pensem... A vossa mãe Já se masturbou E provavelmente ainda se masturbou O vosso pai A mesma se... A vossa avó Pensem... Não, não, não Pensem lá na vossa avó a fazer isso Na vossa... Não, não, não Não, para! É muito nojento, vamos passar para a próxima, por favor Falar sozinho Toda a gente já o fez Tudo o que eu estou a dizer toda a gente já o fez Não adianta mentirem Não adianta abanarem a cabeça Que não, ai, nunca fiz Ninguém te está a julgar, estás a ver este vídeo sozinho Não precisas dizer às outras pessoas a mesmo Mas na tua cabeça tu sabes muito bem que já fizeste Falar sozinho Estás a falar comigo? Já Estás a falar comigo? Aham Estás a falar comigo? Estás a falar comigo? Ok Eu não sei porque Eu acho que é a sensação que nós temos do género Nós sentimos falta de alguém Quando nós sentimos falta de alguém Pomos-nos a falar sozinho Dessa maneira Ou Quando estamos a arrumar Começamos a falar sozinho Sempre arrumar as coisas Sempre arrumar as coisas Sempre arrumar as coisas Tem que vir, é eu? É, dois Sempre eu Mas eu acho que isso é mais as mães Eu acho que as mães falam mais sozinhas Sempre a reclamar com elas mesmas Caraca essa é a mesma coisa Nunca limpa o quarto No meu caso era isso Se calhar a vossa mãe Se calhar e o meu filho é muito bem comportado Limpa tudo A minha mãe não Minha mãe é Desculpa mãe Terceiro é Julgar A verdade é que nós vivemos numa era Onde o racismo está muito presente Julgar a pessoa logo pela primeira impressão Que nós temos também é logo Assim que vemos uma foto Ou julgamos imediatamente a pessoa Independentemente do que ela esteja a fazer Começamos logo a julgá-la A pensar Ok, ela fez isto, 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 aquilo, aquilo assim Se quer dizer que não sei o quê Se calhar desta cor Quer dizer que não sei o quê É uma coisa que o ser humano faz Inevitavelmente Por muito que toda a gente diga Ah não, eu não julgo pela cor, pela aparência Pela não sei o quê Toda a gente faz isso Julgar não tem necessariamente que ser mau Mas nós começamos logo a olhar para outra pessoa E começamos logo a analisá-la dos pés à cabeça É uma coisa que toda a gente Eu faço, meu Eu admito, eu faço Assim que vejo uma pessoa Começo tipo Olha para isto, olha para a camisola Que camisola é esta? Olha as calças Que sapatos são estes? O que é isto? Ok, pessoal, toda a gente se acha melhor Toda a gente E eu sou, eu é que sou A minha camisola preta É que é melhor, cara Ok, isto se calhar já é um bocado exagerado Toda a gente julga sempre um bocadinho Seja o que for A atitude, a aparência Só a partir do momento em que aceitamos Que fazemos isto Não sei se é que conseguimos viver bem connosco mesmo Olha, eu julgo alguém pelo cheiro dela Ela cheira mal Mas pode ser só de hoje Pode ser hoje Ou esqueceu-se tomar banho É, esqueceu-se Estou a gravar, tomei banho há bocado E já cheiro a merda É pá, sou um corpo Meu corpo é nojento Eu sei que é, ok? O quarto é ter pensamentos sujos O que é que isto quer dizer? Eu sendo homem Toda a gente sempre acha Ah, o homem está sempre pronto para ir lá Sempre O homem quer sempre ir lá Está mesmo pronto para ir lá Não é verdade, ok? Há dias em que não apetece, meu Há dias em que só me apetece estar a jogar Jogar futebol A hora de estromocar um pi- Isto não acontece Ainda mais porque eu tenho namorada Ainda mais Quando eu digo ter pensamentos sujos É, ah, imagina Estão num casamento Alguém se está a casar e tu Ah, que bom filho, mano Que bom filho Espera Isto quer dizer que eles vão fazer aquilo logo à noite Ah, maroto Vão dizer que nunca pensaram isso Num casamento Nunca pensaram num casamento Que eles estão-se ali a casar Mas depois mais logo à noite Vão estar ali Não, nunca pensam Nunca vos passou pela casa Ai, não, não, não Porquê me tomas? Porquê é que tu me tomas? Eu não faço nada disso Este vídeo Não me estou identificar nada com isso É o cara Toda a gente tem pensamento Olha um bebé No caso do bebé Vocês olham um bebé Que bebé tão lindo, não sei o quê Olham para os pais e pensam Eu sei exatamente o que fizeram Para trazer esta criatura ao mundo Os pais tiveram que fazer sexo Para ter aquela criança É a única coisa quando eu penso Eu vou dizer uma coisa Espero que a minha prima não veja A minha prima teve um bebé recentemente Qual é que foi logo o meu primeiro pensamento? Oh maroto Andaste aí Caralho É inevitável Se calhar sou eu que tenho a mente suja É bem provável Mas toda a gente tem a mente suja Menos um bocadinho Não mintam Não mintam O quinto É inventar desculpas para tudo Seja para sair Seja para fazer alguma coisa Toda a gente procrastina Toda a gente procrastina Um bocadinho Sempre Sempre Eu faço depois Eu faço depois Eu tomo banho depois Eu vou cagar depois Eu já fiz isso Eu já disse Eu vou cagar depois Em que é que cabe na cabeça Se o teu corpo está a dizer Vai cagar Tu vais cagar Eu não quero Tudo está se vendo bem meu Olha Se calhar aguento meu Não tem nada né Ok 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 Depois disso Ficas com hemorroidas Eu tenho hemorroidas É outra coisa que muita gente tem E não admite Hemorroidas Hemorroidas É quando vocês prendem muito o cocó E sangram Criam uma ferida Porque o cocó está muito rijo Eu sei muito disso O sexto E há uma coisa Eu acabei de o fazer E vocês nem repararam Tirar macacos do nariz Ou sei lá Pôr o dedo no nariz E tirar o que é que tem dentro Tirar as cenas do nariz É um hobby muito divertido Olha aí O que é que eu hoje tenho aqui? Não hoje não Hoje não tenho nada E deste lado? Também não Olha eu estou limpo Primeira vez que eu tenho um nariz limpo Mas normalmente toda a gente faz sempre isso E nós não somos É suar O suar é a maneira chique De tirar macacos do nariz Não é de ah tão bom É não é nada no jeito Tirar macacos do nariz É muito mais silencioso E uma maneira Que ninguém percebe O que estás a fazer Se tu fores discreto Se fizeres assim Só que ia arranjar o nariz E ninguém vê Agora se tu te açoares Estás a dizer a toda a gente Que estás a tirar macacos do nariz Toda a gente fica a saber Olha que ele está a tirar macacos do nariz É ou não é verdade? Mais vale tirar com o dedo Não fazes barulho Ó Não fazes barulho Pior é que fica as coisas Todo sujo Mas isso é só fazer assim Toda a gente também faz Toda a gente já tirou aquele maroto ali do nariz Ah não Claro E há deles que comem Isso já não Isso já não é toda a gente que faz Isso já é só o pessoal de gente Ignorar uma pessoa Enquanto está a falar Eu faço muito isso Não é por mal Os meus amigos dizem Estavas-me a ouvir E eu Não Porquê? Porque Eu nunca estou atento a nada Nunca Só estou atento na minha cena Quando eu quero fazer realmente uma coisa Eu estou buetendo Por exemplo os vídeos Estou buetendo a fazê-los Estou buetendo a editá-los Isso ou rir-mo-nos Para disfarçar do género Demos aquele riso O riso do Eu estava a te ouvir Mas na verdade não estava Mas já Minha avó morreu E eu só queria falar um bocadinho contigo Estás aí? Estás-te a rir de quê? Eu acabei de dizer que a minha avó morreu Estás a brincar comigo? O que é que tu pensas? Ouçam sempre as outras pessoas Como vocês querem ser ouvidos Porque às vezes pode correr muito mal Cheirar o dedo Toda a gente cheira A porra do... Não sei qual é Qual é que é a fascinação que o ser humano tem? O ser humano coça Qual é que é a fixação que o ser humano tem em pôr o dedo nas coisas e cheirar? Olha o exemplo daquele treinador da Alemanha Ali é que só os tomates mesmo E aí é grande E aí vai lá Ok está tudo em ordem Ok era só para ver Só para ver se estava tudo em ordem Eu não sei qual é que é a fixação do ser humano em cheirar coisas Que o dedo tocou Isto deve ser tipo um comportamento muito primata De lá da época do macaco Em que o macaco tipo punhasse o dedo no cu E cheirava Para ver se ainda tinha cocó Eu acho que é isso e depois ficou para sempre Já não é fazemos isso Agora usamos papel Só que ainda usa as mãos Mas isso não é Fingir que não está ninguém em casa Não está ninguém Toda a gente já fez isso Principalmente eu em pequeno Como eu tinha medo os meus pais diziam Nunca abras a porta a ninguém Minha mãe dizia sempre Se alguém tocar Nunca abras a porta a ninguém Está bem? Sim não vou Não vou E então a partir do momento em que a campainha tocava Era um sprint para me esconder do caraco Fum Nem me via Era gorda e já corria mais Ouvir um barulho qualquer na casa E ficar assustado Sou só eu Espera o quê? Isso ou o esconder debaixo dos cobertores Ou Quem é que está aí filha da mãe? Isso é o que nós queremos fazer Mas na realidade nunca fazemos Ficamos sempre escondidos Atrás de uma porta Com medo Dizer que todos os bebés são bonitos Um amigo vosso tem um bebê Ah O outro tem Ah que fofo Olha para aí Ah que bebés Não Bebés não são fofos não são bonitos Bebés cagam-se todos Arrotam-se todos e vomitam-se todos Onde é que isso é bonito? Onde é que um bebê vomita as pessoas Olha Desgregou-se todo Vomitou-se que fofo É mas eu quando vomito As pessoas ficam com nojo Porquê? Agora estou com um complexo de inferioridade Agora Porque é que quando eu me cago Quando eu vomito Quando eu arroto É grande a nojo É grande a nojo É grande a porra O bebê faz isso Ah que fofo meu Burrou-se nas calças Olha que engraçado E às vezes não é só isso Às vezes há bebés que são mesmo feios Às vezes há bebés que têm Que não são bonitos meu Não são Mas as pessoas Ah que bebê tão lindo Que bebê é tão bonito Não Os bebés não são bonitos Ok? Somos seres humanos pequenininhos É porque nós nos identificamos Nós já fomos assim Por isso é que é tão lindo Ah que bonito Olha eu já fui assim Já me caguei todo nas calças Não é fofo Só é fofo na tua cabeça Porque tu achas que tu eras também assim fofo Não eras Tu eras nojento O bebê é nojento Ok? Eu gosto de bebés Eu quero ter um filho Quero ter filhos Mas é nojento ok? Ter que mudar a fralda Ninguém gosta de mudar fraldas a bebés Tirar imensas fotos Mas só postar uma Já me aconteceu Acho que toda a gente faz isso Toda a gente tira aquelas fotos Se não é que eu gosto de tirar fotos assim Neste tempo Para mim estas são as melhores fotos Ahm... Tem piada e eu gosto de ter piada Porque eu sei que não sou bonito Então se eu fizer uma careta Finjo que estou à vontade com o não ser bonito E... e... faz sentido Fingir que estamos no telemóvel Quando acontece uma situação constrangedora Toda a gente faz isso Já aconteceu Tá com um fã E ele veio falar comigo e disse Olá o Antio Então como é que está tudo fixe Não sei o que fazer as perguntas E depois de nada ficámos os dois calados Ahm... Porque pronto Eu não sou o fã né? Não sou a poder fazer as perguntas ao fã Fã é que né? O fã... Eia o Antio Que vídeo é que foi? E o que aconteceu? Eu fui lentamente com a mão a bolso E tirei o telemóvel Tu amor Ah é para ir ter contigo? Ok Olha fica bem é? Fica bem Isso foi muito mal de fazer ok? Mas tipo O que é que a resposta é fazer? É ficar ali a olhar para ele tipo Obrigada São coisas inocentes ok? Não é para magoar ninguém Que nós fazemos Pronto é pá é para sermos melhores pessoas para os olhos das outras ok? Fazer xixi no chuveiro Sim eu sei que já fizeste A vossa avó já mijou no chuveiro A vossa mãe A vossa pai Os vossos tios Toda a gente Mija no chuveiro Aquilo vai de baixo para o ralo e vai Às vezes até brinco com água e faço ali uma poça de... Não isso já não Ok estamos a tomar banho É um sítio onde nós estamos a tirar a sujidade Xixi é sujo Estamos a tirar a sujidade do corpo Porque não tirar de dentro do corpo também? Será que há pessoal que caga? Eu acho que há pessoal que caga na... Já tive um amigo que dizia que cagava... Isso já é nojento Cocó não passa pelo ralo A não ser que tenhas um ralo deste também Aí vai o pé também e ficas lá preso É normal somos seres humanos Ser humano é porco Ser humano veio do macaco O macaco coça o cu com a unha dele E depois cheiram Se nós vimos daí não podemos estar muito surpreendidos com Ai ele vinha no chuveiro Ganda nojento... Não! Isso é o menor meu Se a pessoa fizesse essas cenas é que já estava mal E por último pessoal Pensar na morte E bom pessoal este foi o vídeo... Está tudo muito bem Está tudo muito feliz E depois o nosso cérebro lembra Ainda não pensei na morte hoje Tomas E tu ficas triste o resto do dia O resto do dia não digo A não ser que o teu cérebro seja um ganda filhada a puta E bom pessoal estas foram algumas das coisas que nós fazemos mas não admitimos Isto é tipo uma confissão ok? Eu estou a abrir para vocês Eu estou a expor as minhas fraquezas para vocês Por favor não fiquem... Tratem-me por favor como sempre trataram Todas estas coisas são inevitáveis de fazer Está na nossa natureza fazer isso E é perfeitamente normal Não fiquem preocupados se isso acontece convosco ok? Toda a gente faz Garantida por menos 99% das pessoas fazem De qualquer maneira pessoal o vídeo vai acabar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem like Comentem se o que acharam Essas cenas todas O meu nome é o Ante e o vejo na proxima Outra vez não Não para lá Para lá não Não quero para Isso Eu devia mesmo ir a um psicólogo